Bom, dentre os programas do governo dos Estados Unidos de apoio ao ensino médio básico mencionados no artigo aqui da Embaixada em Washington, eu destacaria um programa, o programa Race to the Top, ou seja, Corrida para o Topo. E por que eu destaco? Primeiro porque os resultados do programa têm sido bastante positivos, então tem melhorado o desempenho dos alunos em matérias como matemática e leitura, mas em segundo lugar, e mais importante, eu destacaria esse programa porque eu vejo nele um certo paralelismo de princípios com o nosso programa Ciências Sem Fronteiras, porque o Race to the Topo foi lançado junto com várias outras medidas de cunho financeiro e de cunho econômico no ano de 2009, após a crise financeira de 2008. Então o governo destinou 4 bilhões de dólares para apoio à educação. Então esse princípio de que o desenvolvimento do país depende de medidas não só econômico-financeiras como também de apoio à educação, está presente no programa Race to the Topo e também está presente no programa Ciências Sem Fronteiras, e por isso que eu vejo aí uma semelhança interessante a ser notada.